Aumentar a produção agrícola e ao mesmo tempo proteger a natureza. Esse é o objetivo do projeto Paisagens Rurais, lançado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A iniciativa vai levar assistência técnica e gerencial a produtores que trabalham em áreas no Cerrado, considerado o segundo maior bioma brasileiro em extensão e a mais rica savana do mundo em biodiversidade. É o bioma de onde saem todas as riquezas, todos os alimentos para alimentar o Brasil e o mundo. E ele é que precisa então dessa atenção. É ali que nós temos grande parte da nossa água, da água potável do Brasil, está ali. É o grande reservatório, um dos grandes reservatórios mundiais está ali, está no bioma Cerrado. E nós temos que preservar. A ideia é capacitar o produtor rural para recuperar e conservar a vegetação, além de incentivar a adoção de tecnologias de baixa emissão de carbono. Vai ser feito um diagnóstico para identificar qual é a melhor tecnologia, qual a mais indicada para esse produtor. E a partir daí, assistência técnica com os nossos técnicos capacitados para isso, eles vão fazer todo o atendimento, orientação a esse produtor. Serão beneficiadas mais de 4 mil propriedades rurais, distribuídas em 54 bacias hidrográficas em 8 estados e no Distrito Federal. O Paisagens Rurais tem como parceiros a Agência de Cooperação Técnica Alemã e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. E também conta com o apoio do Banco Mundial. Serão investidos 21 milhões de dólares no projeto. É alguma coisa muito concreta em prol dos brasileiros que vivem aqui, mas que tem um impacto muito além disso, talvez um impacto mundial. A sustentabilidade só vem via a produção, ao desenvolvimento e à renda. Lugar onde tem pobreza extrema não tem preservação. Então eu acho que, eu não tenho dúvida de que nós precisamos fazer isso e cada vez mais nós precisamos mostrar o que o Brasil já tem e o que ele vem fazendo, o que ele vem caminhando, que são poucos países no mundo que tem. E aí Obrigado.